Bom dia a todos, sala cheia, isso é bom, a gente fica contente com isso, conhecimento é algo que ninguém tira de você, peço desculpa pelo atraso, São Paulo o trânsito é terrível, questão de 10 minutos para tudo, mas agradeço a paciência ter esperado aqui, tá bom? É com muito carinho que estou aqui, espero ajudar você não só na sua trajetória de vida, mas que você realmente, com os conselhos que eu vou passar para você, as orientações, você possa evitar problemas futuros, e hoje em dia a gente tem que evitar problemas, tem que dormir em paz, não tem preço, a nossa paz não tem preço, e transação imobiliária a gente mexe com o sonho, mexe com o maior sonho do brasileiro, foi feita uma pesquisa recentemente, o maior sonho do brasileiro é o imóvel próprio, olha que interessante, então você lida com sonhos, quem está aqui é corretor lida com sonhos, tudo bem doutor? Tudo bom? Você lida com sonho, então você tem que ter essa consciência que você lida com o maior sonho do brasileiro, e engraçado, o maior medo é a morte, eu também tenho medo de morrer, é uma certeza que todo mundo tem, então ganhou na pesquisa a morte, então olha só, você lida com sonho, costumo dizer que restaurante e moradia, pode a crise que for, sempre vai ter mercado para trabalhar, professor vai porque vai ter mercado para trabalhar, porque a gente precisa morar em algum lugar, não tem jeito, se a situação melhora a gente muda de casa, vai para uma casa maior, não é verdade, vai para uma casa com piscina, piorou a situação, a gente vai morar em um quarto, mas vai morar, tem que morar em algum lugar, nem que for uma pensão, então é um ramo que não tem fim, é um ramo que não vai acabar nunca, você precisa morar, o seu cliente precisa morar em algum lugar, seja comprado, alugado, dado, tem que morar em algum lugar, então não falta mercado para isso, e o ramo começa a melhorar, o país começa a melhorar, o ramo começa também a se destacar de novo, acredito, especialistas aí, esclarecem que vai melhorar o mercado imobiliário, então vai se preparando, porque vai ter uma melhora sim, e essa melhora vai acontecer o que aconteceu há um tempo atrás, muita gente fez o pé de meia no direito imobiliário, nas transações imobiliárias, quantas imobiliárias cresceram demais, corretores ganharam muito dinheiro na época, boa, então se preparem para isso, a melhor forma de se preparar é não desistir, e também estudar, estudar é o segredo, quanto mais você estuda, mais você percebe que nem não sabe, e mais erros você evita na sua vida, tá bom? Olha só que interessante, professor, você vai trazer uma apresentação? Não, vai no gogó, para você ficar acordado aqui, o pessoal está acordado, gostei da energia, tem sala que a gente entra, começa a piscar, a luz, a lâmpada, queima a lâmpada, e aí você já reza uma ave maria escondida, não é verdade? Então, graças a Deus, percebi que a energia e tudo não é boa, você vê a lâmpada não piscou, pelo contrário, a sala ficou até mais clara, então parabéns para os doutores, a aura de cada um é bonita aqui, estou vendo aqui, está bonita, bonita, parabéns, viu? Então isso é bom. Vamos lá, olha que interessante aqui, quando a gente fala de contratos imobiliários, tem muito corretor se especializando nisso também, é uma área boa, o corretor tem a principal função, objeto, que é a compra e venda, a locação, a apresentação do inquilino, o locador, comprador e vendedor, mas o corretor também pode fazer contratos, nada impede que ele faça, para isso ele tem que ter formação, uma formação, cursos, está atualizado, conhecer o direito civil, requisitos básicos, então nada impede que você faça um bom contrato de locação, nada impede que você faça um bom contrato de compra e venda. Tem corretor que fala, não, o meu negócio é vender, porque não gosta, mas se você estuda, pratica dia a dia, conhece os requisitos de um contrato, nada impede que você faça o contrato da transação imobiliária e para isso você precisa de conhecimento e muito conhecimento, porque contrato, muita gente fala, eu vou no Google e pega no Google, cuidado, o Google é terrível, eu não vejo bons modelos no Google, não vejo, infelizmente, a gente vê cada modelo absurdo, principalmente contrato de locação, mas contrato de locação é tudo igual, eu compro na papelaria, não é bem assim não, hein? Contrato de locação, um erro, uma cláusula errada, você acaba com a vida de um sujeito. Trago como exemplo o contrato de locação, uma cláusula contratual de inversão de responsabilidade do fiador, pronto, você já acabou com a vida do sujeito, porque a situação do fiador no nosso país já não é fácil, o fiador fica preso ao contrato, pode sair? Hoje pode, com a lei 12.112 ele pode sair do contrato, mas ele fica responsável 120 dias, doutor, 120 dias, e a responsável do fiador é subsidiária, ou seja, eu cobro primeiro o inquilino ou os inquilinos, não pagaram, eu vou para o fiador, mas você consegue complicar a vida dele, porque se tem uma cláusula de inversão de responsabilidade, eu não preciso cobrar primeiro os inquilinos, eu cobro junto, solidariamente quem? O fiador. Olha como um erro, um contrato mal feito, pode atrapalhar a vida de alguém. Você tem que entender que você lida com sonhos, e não qualquer sonho, o principal sonho do brasileiro, então você tem que saber o que você está fazendo. Olha só que interessante, toda transação imobiliária é o primeiro contrato que a gente tem que conversar sobre ele, você corretor de imóveis, você tem que entender que o primeiro contrato, que é um contrato que você pode fazer, não precisa nem de um advogado, é o chamado contrato preliminar, contrato preliminar ou contrato facultativo, como muita gente conhece, e tem outros nomes também, pré-contrato, minuta contratual, contrato facultativo, preambular, já vi vários nomes no país todo, o professor atua muito com o uso capião, muitas ações possessórias, e queira ou não queira, o direito imobiliário faz você viajar para o Brasil todo, então tem termos diferentes, vários termos diferentes, é tudo. a mesma coisa, esse contrato preliminar, ou facultativo, ou pré-contrato, minuta contratual, o título que você vai usar, você que vai escolher, ele é um contrato essencial, porque no mundo jurídico, no mundo dos negócios, das transações imobiliárias, a cogitação não tem valor, não tem valor. Se a cogitação tivesse valor, se a cogitação fosse crime, todo mundo nessa sala, inclusive o professor estava preso, quem nunca pensou uma bobagem, claro, você não pode pensar demais, você não é um psicopata, tem que ser preso, tratado, mas quem nunca brigou no trânsito, sabe que vontade que deu de matar, imagina, você não mata nenhuma moça, que é o meu caso, mas você pensa bobagem, nervoso, tem gente que vai além, pensa em matar a sogra, cuidado aí, para com isso. Fato é que todo mundo pensa uma besteira ou outra, ainda bem que a cogitação, a gente não é punido por isso, porque é um pensamento bobo, pensamento errado, negativo, mas é uma cogitação, ninguém sabe. O dia que começar a punir, não vai acontecer isso nunca, vai começar a punir pela cogitação, todo mundo está perdido. Na transação imobiliária, você sabe disso que está aqui, para quem vende imóvel na planta, para quem vende imóvel usado, para quem faz locação, administração de bens, o ser humano tem uma hora que você tem que dar uma empurrada no negócio, tem ou não tem, doutores? Tem. Você que é corretor, você sabe disso, você mostrou a casa, aí o sujeito fala assim, agora eu quero ver a casa de novo com a minha esposa, mostra a casa de novo. Ah, mas eu quero que o meu cunhado também vá lá conhecer, então vai lá o cunhado também conhecer. Não, agora a esposa do cunhado, meu Deus do céu, quantas visitas você fez com esse cliente? Mais de 10, 12, aí vai chegar uma hora que você vai ter que usar a sua artimanha. E qual que é a artimanha? O senhor vai comprar? Eu vou comprar, mas eu quero mostrar para a minha filha que está voltando nos Estados Unidos. Chega uma hora que você tem que dar um basta. Mas eu vou perder o cliente? Não, porque às vezes você está deixando de atender outro cliente que quer comprar mesmo, porque esse sujeito, não, ele só quer cogitar. Então você tem que sair do mundo da cogitação. Na transação imobiliária, quando você vê que o comprador gostou da casa, do apartamento, do terreno, e você percebeu que o vendeiro quer vender, chega uma hora que você tem que bater na mesa, você tem o feeling disso, você vai sentir o cheiro. Você vai bater na mesa e falar assim, comprador, você quer comprar? Então, eu acho que se não, você quer ou não quer, você tem que fazer uma proposta por escrito, senão você vai perder esse imóvel. Aí o comprador vai fazer a chamada proposta. A proposta. E o vendedor tem que fazer o aceite. Hoje, segundo a jurisprudência, hoje a proposta e aceite pode ser feita até por telefone. Até por telefone. Então, por telefone, pode ser feita também por WhatsApp, pelo Facebook, por e-mail. Então você tem provas, a proposta e o aceite. Mas você que é um corretor bem preparado, acho que você tem que, além disso, não trabalhar só com a proposta aceite, que é muito antiga, mas fazer algo além. Por que não fazer uma coisa mais completa? Completa igual o contrato preliminar. Porque o contrato preliminar é um contrato que tem três folhas no máximo, três laudas. Esse contrato preliminar tem o quê? Tem a proposta, tem o aceite, tem a data da entrega da posse, da chave. Olha que legal. Olha como fica mais bonito. Você, corretor de imóveis, quando vai fechar o negócio, ajudar a fechar o negócio, em vez de você empurrar para o comprador e vendedor uma coisa antiga, que é a proposta aceite, por que não fazer algo mais completo, que é o que uma grande imobiliária faz, que um corretor que tem conhecimento jurídico faz? Fazer o chamado contrato preliminar, contrato preliminar para amarrar o negócio. E aí sim, assinado pelo comprador e o vendedor, esse contrato preliminar vai autorizar você a receber o que você quer, que você sonhe, que você almeja, que é a comissão, que são os seus honorários. Professor, quando o corretor tem direito aos honorários? Tem direito aos honorários com a proposta e o aceite, devidamente preenchido, devidamente assinado. E isso pode ser feito dentro do contrato preliminar. Olha que interessante. Esse contrato preliminar é um contrato que você tem que ter pronto lá no seu computador, na área de trabalho. Fechou o negócio, imprime, é um contrato padrão. Só muda o preâmbulo, o nome do comprador ou compradores e o nome dos vendedores. Esse contrato preliminar é o contrato mais completo, é o contrato mais correto. Então, o primeiro contrato que você tem que ter é o contrato preliminar. Isso é importante, hein? Contrato preliminar é aquele contrato que você vai usufruir desse contrato para fechar o negócio. Você tem que sair do mundo da cogitação. O comprador fala que vai comprar, o vendedor fala que vai vender. E aonde vai parar isso? Se você não tiver o fim de bater na mesa e falar assim, chega, comprador, você quer comprar? Então, faz uma proposta. Então, eu estou vendo com a minha esposa, então eu vou tentar vender para outro. Porque você tem que ter esse fim, doutores. Tem que ter esse fim, porque senão a coisa não acontece. E você vive da sua comissão, que são os seus honorários. Então, você tem que sentir o filho. Agora é o momento de eu forçar o negócio. É a realidade. Não forçar a coagir. Não é isso. Mas você tem que chegar ao momento que você tem que bater na mesa. Infelizmente, o professor teve acesso a alguns clientes na vida. Eu costumo dizer que eu acho que é o estresse. Tem muito louco no Brasil, não tem? Tem muito louco. Acho que é o estresse, acho que as crises que o país sofreu, sofre constantemente. Tem muito louco. Então, tem um sujeito que já aconteceu comigo. Apareceu no escritório, falando que ia comprar uma casa de um milhão e meio. Doutor, eu quero que o senhor faça o contrato de uma casa de um milhão e meio. O sujeito teve a pachorra de levar matrícula. Tudo, tudo que você imagina, RG, CPF. Só que na hora de fechar o negócio, ele me apresentou o vendedor, não ia. Mas não fez isso uma vez, fez cinco vezes. Chegou uma hora e falei assim, o que está acontecendo? Toda vez eu faço o contrato preliminar, você me contratou, pagou para fazer o contrato preliminar, pagou para fazer o contrato principal. Toda vez que a gente marca de fechar, você não vem? Aí, depois, eu fiquei sabendo que o sujeito era louco. Fazia isso muitos anos. Olha que coisa. Professor, por que você está falando isso? Porque, doutores, a gente tem que ser prático na vida. E acontece. Infelizmente, tem muito psicopata por aí. E esse cliente, com todo respeito, você não precisa dele e eu também não. A gente vai tratar com respeito, como a gente deve tratar qualquer um. Mas esse cliente que você percebe que a conversa não bate, não conversa de louco, conversa de bêbado, você tem que fugir dele. Porque tempo para você que trabalha de forma autônoma, que trabalha com vendas, é dinheiro. E aconteceu isso. Você vê, depois eu fiquei sabendo que o sujeito não batia bem. Depois a família pediu desculpa, porque ele não batia bem, porque ele sempre fez isso a vida toda. Ele vai numa casa, essa casa eu gostei, dois milhões está barato. Vou ficar com ela. Só que eu não fico com nada. Fico com nada. Professor, por que não processa? Não vale nem a pena processar um sujeito desse. Vale a pena? Não vale. O cara é doido, né? Doido. Então eu falo isso porque no mundo da cogitação, você tem que ter esse filho. Percebeu que o sujeito só está enrolando, não está comprando nada. Cuidado. Você vai ficar dois, três anos atendendo ele? Você tem que chegar uma hora e falar assim. Você quer comprar? Assina a proposta. Você quer vender? Assina o aceite. Porque senão não sai o negócio. E nós sabemos que tem gente assim. É uma realidade. O que aconteceu comigo. O cara foi no escritório cinco vezes e não fechou nada. Depois eu fiquei sabendo que ele era louco. E louco mesmo. E a professora, mas a esposa ia junto? Não sei se ela é louca. Mas para casar com o louco, você deve ser louca também, né? Meu Deus do céu. Sei lá, amor. Amor é lindo. Às vezes ela, meu marido tem esse probleminha, mas eu amo ele. Eu vou ficar quieto. Eu vou acompanhar ele. Sei lá o que passa na cabeça da pessoa. Mas é uma realidade. Então, o primeiro contato que a gente tem que pensar é o contrato preliminar. Ou facultativo. Esse contrato é para amarrar o negócio. Para amarrar o negócio. Porque senão, não fecha o negócio. E você não ganha comissão. Você não ganha os seus honorários. E a coisa fica lá. Você gastando gasolina, tempo, dinheiro. Você sabe que uma transação leva tempo, gasta dinheiro. O contrato preliminar, ele tem que ser usado na transação imobiliária. Ele é o mais correto. Ele é o mais completo. A proposta e o aceite é algo muito antigo. Algo que tem mais de 50 anos. A proposta e o aceite na transação imobiliária, que é algo antigo também. O ser humano sempre se interessou pela posse e pela propriedade. Isso lá no mundo medieval. Já tinha briga, guerras por causa de posse. Os reis mandavam lá o exército matar o pessoal para recuperar a posse. Então, a propriedade sempre foi motivo de guerra, de poder. Professor, por que quem tem dinheiro tem propriedade? Porque é um símbolo de poder. É verdade isso. País, um briga com o outro porque quer o poder, quer a posse. Então, a propriedade vale muito. E você, no mundo da cogitação imobiliária, você precisa chegar a uma hora. Você tem que amarrar o negócio. Contrato certo. Contrato facultativo. Contrato preliminar. É o contrato que é mais completo. Porque não é só uma proposta ou aceite. Ele é tudo. Além de ser a proposta ou aceite, você vai culminar o valor do sinal. Você vai culminar, além do valor do sinal, você vai culminar a entrega da posse. Olha que legal. O pagamento dos tributos, da escritura pública, quem vai pagar. Você menciona tudo ali. É um contrato que vai ter, no máximo, três folhas. Três folhas. E esse contrato vai te ajudar bastante. Esse é o contrato da sua vida. Contrato preliminar ou facultativo. É o contrato que você tem que ter no celular. Tem que ter, Eduardo. Vai comprar, vai comprar. Assina esse contrato aqui. Já imprime, né? Vai, faz. Já manda imprimir em qualquer lugar. Na Lan House. Entra na Lan House. Vou imprimir o contrato preliminar. Porque é o contrato que, queira ou não queira, é o contrato que vai te dar o direito de receber a comissão e os honorários. Esse contrato, inclusive, você pode colocar isso. Os valores da comissão. Você pode colocar nesse contrato. Professor, e se o contrato for omisso em relação à rescisão? Doutores, a gente não tem que falar em contrato omisso. Você que está aqui assistindo, escutando a nossa palestra, a nossa aula, você sabe que o contrato tem que ser bem feito. Tem que ter o título. Tem que ter o preâmbulo. Tem que ter o quê? Objeto. Todo contrato tem que ter objeto. Então, esse contrato facultativo tem que ter objeto. Objeto é a vinda, a compra daquele imóvel específico, com o número de matrícula, com o número de contribuinte. Data da entrega da posse, data da entrega e valor do sinal, comissão a ser paga. E sempre, em todo o contrato mais mal feito do mundo, mas que tem a validade jurídica, tem que tratar de rescisão. Professor, mas por que eu vou pensar na rescisão? É um pensamento negativo. Não é, não. O ser humano muda de ideia do dia para a noite. Muda ou não muda? O cara vira para você e fala, corretora, corretor, eu quero ficar com a casa. Aí chega na mulher, olha, eu vou ficar com a casa lá. Você não vai ficar com nada. Quem manda nessa casa sou eu. E cala a boca, hein? Desculpa, desculpa. Não é assim? E vai lavar a louça, e vai lavar a louça. Aí ele liga para você, a mãe, olha, eu não vou comprar mais. Mas como não? Você já acertou, está todo mundo marcado a reunião aqui. Não, não vou, minha esposa não quer. Acontece, não é verdade? Acontece. Então tem que assinar o contrato e tem que ter multa. Essa multa de rescisão pode ser pactuada. Você que vai escolher a multa. O Código Civil, o que ele fala sobre isso? A nocialização principal em relação a contratos. O Código Civil, olha o que ele faz. Ele esclarece essa situação. Na omissão do contrato, se o vendedor desistir, ele pode desistir, é um direito dele. Mas ele vai ter que devolver o sinal em dobro. Em dobro. Eu sou o vendedor, eu peguei um sinal de 50 mil, vou ter que devolver 100 mil, é um direito dele. Já o comprador, se desistir, pode desistir também, ele perde o sinal. Quando você deu de sinal? Ah, dei 10 mil, você vai perder o sinal. Professor, mas não é justo isso? É um mero aborrecimento da vida. Ninguém perdeu nada. O sujeito continua dono do imóvel. Não, perdeu sim. Perdeu sim, porque ele deixou de vender para outro. No Código de Defesa do Consumidor, nós temos aquela questão, quem compra fora do estabelecimento comercial, tem o direito de desistir de 7 dias. Então, você comprou um produto por telefone, pela internet, gostou, com motivo ou sem motivo, você tem o direito de desistir. Em relação ao Código Civil e em relação às transações imobiliárias, a jurisprudência é pacífica nesse sentido, que você assinou um contrato preliminar, a proposta, aceite, meu filho, você vai pagar a multa. Você assinou o contrato. E está justo, está certo, está correto. Porque pensa antes de assinar. Verdade. Pensa antes de assinar. Lá no direito do consumidor, a gente tem esse prazo de 7 dias para desistir da compra fora do estabelecimento comercial. Mas a transação imobiliária não é direito do consumidor. Não é direito do consumidor, não. É uma transação civilista. Salvo exceções, quando eu compro um produto de um fornecedor de produtos e serviços. No caso, uma construtora. Aí existe uma discussão que, quando eu compro direto da construtora, aí eu vou usar o Código de Defesa do Consumidor. Mas cá entre nós, a compra não é fora do estabelecimento comercial, é dentro. Quando você vai comprar um imóvel na planta, você compra dentro da construtora, dentro do local. Então, não é fora, não cabe essa regra. Doutores, olha que interessante. O primeiro contrato que a gente tem em mente é o contrato facultativo. Esse contrato você tem condições de fazer. Professor, não gosta de fazer um contrato. Então, pede para um advogado especialista em direito imobiliário. Ele faz para você, você ajusta do jeito que você quer e você guarda para sempre. Não precisa ficar pagando o advogado para fazer esse contrato todo dia. Essa é a realidade. Não precisa. O professor é muito a favor da especialização no Brasil. Eu costumo dizer que quem faz tudo não faz nada. Ah, professor, eu faço 50 coisas. Pensa bem. Na advocacia, isso eu tiro como experiência. Hoje, o professor atua em três áreas, no máximo. Professor, além dessas três áreas, você faz? Não faço. O escritório até faz, outras áreas. Eu não faço. Por quê, doutores? Porque você tem que ser especialista. Hoje, o mercado capitalista exige que você seja especialista. E você, corretor, também tem que ser especialista. Sou corretor especialista em imóvel usado. Legal. Sou corretor especialista em imóvel na planta. Ótimo. Sou corretor, só faço locação. Excelente. Não faça tudo. Isso, advogado. Isso, corretor. Quem faz tudo não faz nada. Quem faz tudo não faz nada. Uma vez, o professor passou no concurso e ele ficou afastado da advocacia. E aí, o que eu fiz? Eu mudei lá o plano de saúde. E o plano de saúde deu um problema lá do atendimento. Então, eu usei uma clínica particular que me indicaram. Fui lá, porque o professor estava com uma dor no peito. Quem me atendeu? Doutora Canai. Legal. Atendeu bem. Depois, eu marquei problema nos olhos. Especialista nos olhos, quem quer? Para acordear o pessoal. Quem quer? Então, está bom. Então, está bom. Aí, eu fui no especialista. Não acreditei. Quem que era? Doutora Canai. Aí, eu fiquei assustado. Ela cuida do coração e dos olhos. Tem algo errado. Aí, eu falei, não. Isso aqui não é normal. Mas, vamos lá. Depois de dois meses, marquei. Quem que era? Doutora Canai. Aí, fui embora. Nunca mais voltei. Porque ela cuida dos olhos, do coração, do pé, da pele. Não é esquisito? Quem faz tudo não faz nada. Se especialize numa área. O mercado capitalista exige isso. Você que está tirando o Cresce agora, a carteira, a inscrição, especialize no que você gosta. Olha, sou especializado em vendas de apartamentos. Sou especializado em imóveis rurais, em chacas, em comércio. Isso faz a diferença. Você fica conhecido como tal. Na minha vida, na advocacia, falo mesmo. Muita coisa deu errado. Começou muito mal. Mas, deu certo, de uns sete anos para cá, em virtude da especialização. Quando você se especializa, você é bom no que você faz. Hoje, direito imobiliário, com todo respeito, o professor é bem conhecido no direito imobiliário. Apresenta o programa na TV Justiça. Porque todo mundo fala, o professor Júlio, o Júlio César, o advogado Júlio, é do direito imobiliário. Porque especialização é importante, doutores. Se especialize também. Volto aqui. O bom corretor não faz proposta e aceite. O bom corretor faz o quê? Contrato preliminar. Você é completo. Igual a propaganda. Vou falar do banco lá. Você é completo. Você faz um contrato preliminar, um contrato facultativo para amarrar o negócio. Amarrou o negócio. Esse contrato é bem feito, tem multa de rescisão, pode seguir o Código Civil, pode não seguir o Código Civil. É um contrato bem feito. Depois desse contrato, professor, qual é o segundo passo? Professor, mas uma transação imobiliária precisa de tudo isso? Precisa, doutores. Precisa. A Coca-Cola, a Pepsi, outras empresas multinacionais, antes de comprar, fazer uma fusão com uma outra empresa, eles fazem vários contratos preliminares. Professor, mas por que tudo isso? Porque envolve muitas questões. Uma grande empresa, a Coca-Cola comprou a Del Valle, o suco Del Valle, o pessoal que gosta do suco de caixinha. Uma grande empresa, quando vai comprar outra, não fecha o negócio do dia para a noite. Ela vai fazendo contratos, reuniões, inclusive atas. Então, você, corretor, é importante fazer o contrato preliminar. Talvez a reunião, se é de grande monta, uma reunião importante, fazer uma ata também, anexar o contrato preliminar. Tudo isso vai dando segurança jurídica ao negócio. Tudo isso é o capricho, é o zelo pelo negócio. Então, tem que fazer ata de reunião, sim, reunião importante. Tem que fazer o contrato preliminar para amarrar o negócio. Tem que fazer isso. Isso é muito importante. Antes de chegar ao contrato principal. O professor participou de uma transação imobiliária que nós fizemos, se eu não me engano, quatro contratos preliminares. Antes do contrato principal. Nossa, professor, quatro contratos preliminares? Quatro. Porque o valor da transação imobiliária era muito alto. Era um valor... A construtora comprou praticamente um quarteirão. Então, vários contratos preliminares. Depois, foi fazendo ajustes de um contrato. Ajustes chamam aditivo. Então, você tem que fazer o contrato preliminar também. Fez o contrato preliminar. Praticou os atos iniciais, que são as certidões. Não existe transação imobiliária sem solicitar certidão. Tem corretor, tem advogado também, que participa de uma transação imobiliária, recebe por isso. E não tem coragem de tirar uma certidão de propriedade atualizada. É um absurdo. Como que você vai fazer uma transação imobiliária, dar o aval, se você não sabe quem é o dono? E nós só temos uma forma de saber quem é o dono, pelo direito registral. Solicitando a certidão de propriedade. Certidão de propriedade pode ser matrícula ou transcrição. Após 73, matrícula. Antes 73, transcrição. Mas é a mesma coisa. RG, SIC e CPF. Mesma coisa. Tem que solicitar essa certidão. Do comprador e do vendedor, ou dos vendedores e compradores, tem que solicitar a certidão de distribuição cível. Certidão de distribuição criminal. Tem que fazer isso. É pessoa jurídica. Certidão trabalhista também. Cuidado com a certidão trabalhista, porque lá na Justiça do Trabalho, no próprio site da Justiça do Trabalho, você tem duas certidões a solicitar. A certidão de execução trabalhista e a certidão de ações trabalhistas, que são coisas diferentes. Execução já tem uma sentença, está sendo executado. A certidão de ações trabalhistas é a ação para ver se tem uma ação trabalhista contra aquele sujeito. Olha quantas certidões você tem que solicitar. Professor, mas por que essas certidões? Para proteger o negócio. Para provar que o comprador é uma boa pessoa, ou os compradores. Para provar que os vendedores também. Evitar fraude, evitar cancelamento, nulidade do negócio, anulidade do negócio. Você tem que fazer isso. É obrigação sua. Quando você faz uma transação imobiliária, independente se é imóvel usado, novo, você tem que entregar um kit de certidões ao seu cliente. Esse kit de certidões é importante para proteger o seu cliente e proteger você. Olha que interessante. Proteger você, como corretor, inclusive de uma responsabilidade civil. Professor, fiz o contrato preliminar. Qual é o segundo passo? O segundo passo é o contrato certo. O contrato preliminar é só para amarrar o negócio. Não é o contrato adequado à transação imobiliária. Eu costumo dizer que você, eu e qualquer pessoa, tem duas formas de adquirir propriedade no Brasil. Duas formas, não tem outras. Para resumir e ficar mais didático, a primeira é a forma originária. Professor, o que é a forma originária? É o uso capião. O uso capião é a forma mais originária que tem. Mas pouca gente faz uso capião por ter medo, tem receio, acha que é demorado. É um instituto antigo que vem lá do direito romano, porém é pouco utilizado ainda. O uso capião transforma a posse em domínio. Tem várias espécies de uso capião, várias teses diferentes. Olha que interessante. Deixa de lado o uso capião, que é a forma de adquirir propriedade originária. É a primeira, duas formas de adquirir propriedade, uma originária. A segunda é o que interessa para nós. A segunda forma de adquirir propriedade no Brasil é a chamada forma derivada. Então, a primeira originária e a segunda derivada. Essa segunda derivada é a que interessa para mim e para você, que essa é a que a gente ganha o nosso pão de cada dia. Porque a transação derivada são os chamados contratos imobiliários. Chamados contratos de gavetas, de vários nomes diferentes. As transações imobiliárias feitas de forma derivada são feitas por contratos. Dentro da transação derivada, que é a segunda possibilidade de adquirir imóveis no Brasil, nós temos dentro dela duas espécies, a pública e a particular. Professor, quem faz documento público? Tabelião, o tabelião faz documento público. Tabelião faz ata notorial. O novo CPC, o novo Código de Processo Civil mudou. Nós temos um código recente. E o código trouxe uma grande novidade, que é a ata notorial. Doutores, olha a importância disso. A ata notorial hoje é prova. No passado não era, tinha uma discussão jurisprudencial. Hoje a ata notorial é prova. Então, quando você faz uma escritura pública, você tem uma prova para uma futura ação. Olha como é importante isso. Professor, por que eu faço uma escritura pública de compra e venda? Porque é mais seguro? Não que seja mais seguro. Quando eu faço uma escritura de compra e venda, ela tem a fé pública, que a particular não tem. E quando eu faço uma escritura pública de compra e venda, eu estou seguindo a regra do Código Civil. Porque o Código Civil esclarece a situação da seguinte forma. Olha que interessante. Presta atenção que é boa essa. Você, corretor de imóveis, tem que saber que acima de 30 salários mínimos, você tem que fazer a compra e venda, o ato, a transmissão, a alienação, por escritura pública. Por escritura pública. Então, queira ou não queira, toda a venda, toda a transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Porque, senão, você não consegue fazer o registro. Muita gente confunde, corretor bom não confunde, não pode confundir escritura pública com registro. São coisas diferentes. No Brasil, nós sabemos que não é barato. Não é barato registrar um imóvel. É caro. Nós sabemos que é caro. Porque você sabe que tem que pagar a escritura pública, pega a escritura pública e faz o quê? O registro. Faz o registro. São coisas diferentes e você paga pelo serviço. São serviços diferentes. Quem faz escritura pública é o tabelionato, o tabelão de notas. Tabelionato de notas. Quem faz registro é cartório de imóveis, é competência. Não é o cartório que você quer, é por competência. Tabelhão, escolha o que eu quero. Professor, quanto pode chegar uma escritura pública no Brasil? Vamos chutar aqui e arredondar o valor. Uma escritura pública no Brasil pode chegar a R$ 34 mil, uma escritura pública. E o registro? Quase o mesmo valor, R$ 34 mil. Professor, você está querendo dizer, então, que uma transação imobiliária, eu posso gastar só de escritura pública e registro mais de quase R$ 80 mil? Pode, pode gastar. No Brasil. Olha que interessante. Sem falar tributos, receita federal, sem falar se tiver obrigação próprio terreno, ou seja, IPTU, ITR. Olha como é caro o registro no Brasil. Então, muita gente deixa de fazer. Infelizmente, deixa de fazer. Aquele ditado é verdadeiro. Só é dono quem registra. É verdadeiro esse ditado. Só tenho segurança jurídica se eu tenho registro. Só tenho publicidade se eu tenho registro. E você, corretor, que está iniciando na carreira, ou também, eu tenho certeza que muita gente já atua há muito tempo e tirou a carteira agora, mas agora está regular, isso é muito importante para realmente não incorrer em crime, exercício legal da profissão. Fazer a coisa certa, como deve ser feita. Você sabe que a escritura pública eu uso para fazer o registro. E você sabe que são serviços diferentes. Já vê algumas situações que o cliente, o corretor marca com o cliente, o corretor ou advogado, no cartório de registro de imóveis. Chega no cartório de imóveis com o cliente, faz aquela cara que sabe tudo, aquela pose, aquela pose que, vamos lá, vamos fazer a escritura pública. Aí o escrevente lá do cartório de imóveis fala assim, você quer fazer o quê? Eu sou corretor de imóveis, eu quero fazer a escritura pública. Não, mas aqui é cartório de imóveis, aqui a gente faz registro, você quer registrar? Sim, eu quero registrar. E cadê a escritura pública? Eu vou fazer aqui. Não é lá. Escritura pública eu faço aonde? No tabelião, é feio. Professor, mas meu cliente nem percebeu. Percebe sim, o cliente de hoje não é bobo. Acabou, não dá mais para você fazer meia boca em qualquer profissão na sua vida. Hoje você vai no médico, você digita lá manchas vermelhas no corpo. Você já vai sabendo, você só vai confirmar, não é assim? Hoje é assim. O advogado é a mesma coisa, o corretor é a mesma coisa. Como adquirir um imóvel de forma segura? O cliente já leu, ele só está analisando você, os seus passos. Você foi no cartório errado, ele já vira para a esposa. Ih, meu Deus, o corretor não sabe nem onde está. Queima ou queima? Queima. Você tem que saber que tabelião faz escritura pública. E registra, registra. O nome já diz, não tem como errar. Nós temos no Brasil, como o cartório de imóveis é delegação do Tribunal de Justiça, nós temos alguns cartórios em alguns municípios, que o cartório de imóveis é junto, é anexo com o tabelião. Professor, mas por que isso? Porque o cartório, na época, muitos anos atrás, não dava nada. Então, o que eles fizeram? Juntaram os dois para dar alguma coisa para o oficial. Então, tem isso no Brasil. O Brasil, a situação de cartório no Brasil é delegação do Tribunal de Justiça. Então, de um estado para o outro, muda. Município para o outro, muda. Mas não é a regra. É a exceção. Então, toma cuidado. Porque é feio você, corretor. E o advogado faz isso também, erra constantemente. Marcar com o cliente. Vamos marcar em frente o cartório, o tabelionato. Mas, doutor, o que a gente vai fazer lá? O registro. Aí, entra lá com aquela pose, né? Vim fazer o registro. Não, aqui a gente faz escritura pública, doutor. Esse cartório é lá na, sei lá, na PQP, né? É longe. Não, mas aqui não faz o registro? Claro que não. Porque quem faz o registro? Quem faz o registro? Aí, toma imóvel. E essas situações, queira ou não queira, queima, né, doutor? Queima. Queima porque o cliente fala assim, Ih, esse advogado, esse corretor, não sabe nem o que está fazendo. Eu estou pagando ainda para ele, ainda, para ele fazer o serviço para mim, não sabe nem o que está fazendo. Cuidado, hein? Tá? Então, cuidado. É importante você se situar, saber qual a diferença. Posse é posse, domínio é domínio. Posse é uma situação fática. Eu tenho a posse. Domínio é a propriedade. Só tem o domínio, só tem o domínio, quem tem o registro, tá? Seguindo os requisitos lá da Lei 6.015. Então, só tem o domínio, quem tem o registro. Professor, quem tem o domínio, tem a posse. Não é verdade. Você pode ser dono do imóvel, a matrícula, a certidão de propriedade está no seu nome, mas a posse é de terceiro, porque você alugou, porque você emprestou, fez um comodato, porque você não usa, né? Então, cuidado, tá? Hoje, mudou muito. O direito mudou muito. Hoje, o direito, a família não é mais só sangue. Hoje, nós temos a ação de sócio-afetividade, afetividade. Hoje, o direito é mais amor que sangue. Hoje, nós temos usos, capiões, ações novas, teses novas. Uma tese nova é o uso, capião, de abandono de lar. Hoje, você abandona a sua esposa, a sua esposa te abandona. Cabe fazer um uso, capião, da parte dela ou da parte dele. Olha que interessante. Dois anos o lápis temporal. Tem que ser um abandono completo, chamado de efetivo também. Professor, por que completo? Não adianta eu abandonar a minha esposa e ficar mandando mensagem para ela. Bom dia, você tomou café? Houve abandono, né? Que abandono que é esse? Todo dia manda mensagem para ela no WhatsApp. Então, não foi abandono. O abandono completo, qual que é? Ele é o físico. Não tem mais a presença física, intelectual. Não tem mais mensagem, não, doutor. Não tem mais ligação. Acabou. E também financeiro, né? Ela me abandonou, foi embora de casa. Porém, ela paga todas as contas. E fala ainda para a sogra assim, Tadinho, vou pagar as contas, porque coitado dele, né? Tem abandono aí? Não tem abandono. Abandono tem que ser completo. Físico, financeiro, intelectual. Cabe o uso campeão de abandono de lá. Então, o direito mudou muito. Nós temos novidades no direito, ações novas. E você precisa se atualizar. Porque isso, queira ou não queira, ocorre a aplicabilidade no direito imobiliário também. Que é o seu mundo, corretor de imóveis. É onde você ganha os seus honorários. Olha só. Primeiro contrato, então. Contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda é o pagamento à vista. Professor, eu posso fazer um contrato de compra e venda público? Pode. Se o cliente tem condições, aí já faz o registro. Melhor ainda. Mas, normalmente, contratos imobiliários eu não faço correndo. Eu faço por etapas. Eu faço o contrato preliminar para amarrar o negócio. Depois eu faço um contrato de gaveta de compra e venda. E aí eu marco para ser feita a escritura pública. Normalmente, o correto, transação imobiliária não ganha na pressa. Não ganha na afobação. Tem que ser aos poucos para a coisa dar certo. Olha que interessante. Compra e venda. Pagou, levou. Pagamento à vista. O contrato. Você percebe quando o jurídico de uma construtora é bom? Quando eles acertam o contrato. E tem muito jurídico ruim. A verdade é essa. Você pega uma construtora, está tudo errado os contratos. Professor, mas isso não atrapalha em nada. Atrapalha. Na hora certa, atrapalha. Eu posso pedir a nulidade desse contrato. Posso pedir, juiz, esse contrato foi tão mal feito. Vamos considerar a transação imobiliária como verbal. Porque esse contrato não dá para discutir. O contrato não bate com o objeto. Então, olha como dá para pedir isso. Em muitos casos, o juiz aplica um princípio, o juiz de direito, que é chamado fungibilidade. Professor, o que é esse princípio? Esse princípio é a salvação da coisa mal feita. Contrato é tão mal feito que ele vai falar assim, vou considerar isso como contrato, essa coisa, que nem vou chamar de contrato, vou chamar de coisa. Porque, na verdade, pelo menos tem um contrato para discutir. A verdade é essa. Contrato é igual aquele poema famoso. Tem um poema famoso. A doado, a doado, cada um no seu quadrado. Não tem um poema assim? É um poema quem criou isso. Tem que ter muita sabedoria. A doado, a doado, cada um no seu quadrado. Contrato é assim. Cada um no seu quadrado. Compre venda, pagou a vista. Pagou, levou. Compre venda. Professor, vou parcelar. Já não é compre venda. Esquece o compre venda. Professor, não é? Não é. Porque quando eu parcelo, quando o contrato tem dívida, ele virou um contrato de compromisso. Contrato ou instrumento particular de compromisso. Compromisso é quando tem dívida. Pode ser com o banco no meio, pode ser sem o banco, direto com o proprietário. Tem dívida, não é compra e venda. É compromisso. Quando eu faço o contrato de compromisso, tem que bater o objeto. O objeto é que esse imóvel não foi pago à vista, senão era compra e venda. Compromisso de compra e venda, eu pego esse contrato e faço a verbação. Olha que interessante. Lá na matrícula do imóvel. Que já me gera uma expectativa de direito real. Essa expectativa de direito real me ajuda muito. Eu, comprador. Como assim, professor? Eu não entendi nada. Olha só. Você, meu corretor, você me ajudou a comprar um imóvel. Eu dei 250 mil de entrada. E 200 mil eu parcelei direto com o proprietário. O Brasil está em crise. Muita gente faz a transação, transaciona assim, direto com o proprietário. Não tem banco no meio. Ingresso, eu mando uma notificação. Ligo para o vendedor. Vendedor, eu paguei a última parcela de 10 mil, de 20 mil, hein? Lembra o contrato que você assinou? Você tem 30 dias para transmitir para o meu nome. Você tem que assinar a escritura pública. Vamos marcar? Olha, eu não sei se eu vou marcar, não. Eu conversei com a minha filha, eu quero um reajuste. Acontece na prática isso. Eu quero um reajuste. Eu acho que eu vendi barato esse imóvel. Ou seja, começou um litígio. Ou, às vezes, você não acha o vendedor. Sumiu o vendedor. Colocou o dinheiro no bolso, sumiu. Professor, qual é a ferramenta que eu tenho? Tenho uma ação para isso, né? O nome da ação é ação de adjudicação compulsória. Ação de adjudicação compulsória. Que é uma ação, nada mais nada menos, que uma ação de obrigação de fazer. Eu, comprador, vou obrigar o vendedor a transferir para o meu nome. Porque eu cumpri a obrigação, eu paguei. Agora ele tem que cumprir a dele, que é transmitir para o meu nome. Essa ação é a ação utilizada no direito imobiliário. Professor, qual é o fundamento dessa ação? O contrato de compromisso bem feito. E, mais ainda, esse contrato de compromisso bem feito, que eu fiz a coisa certa, orientei o meu cliente a verbar na matrícula do imóvel, já gerou uma expectativa de direito real. Em alguns estados, eu consigo fazer um procedimento administrativo com o recibo, com a prova da quitação desse imóvel, com a verbação do contrato de compromisso de compra e venda. Eu consigo fazer um procedimento administrativo que eu consigo transferir direto para o nome do meu cliente. Professor, mas não judicialmente? Não judicialmente. Em alguns estados, porque nós sabemos que o cartório é delegação do Tribunal de Justiça, o pessoal segue as normas da corrigidoria estadual. Então, o cartório muda muito de um estado para o outro. Olha como é importante fazer isso à verbação. Isso é muito importante. Então, olha só, compromisso tem dívida. E aí, muita gente vem falar, professor, o que você acha da promessa e compromisso? É a mesma coisa, realmente? Tem doutrinador que defende que é. É tudo igual. Não acho. E fundamento a minha decisão, como o Supremo também já se manifestou. O nosso Supremo que é a nossa alta corte da justiça, o Supremo Federal. Compromisso é compromisso, promessa é promessa. Compromisso tem dívida. Tem dívida. Promessa pode ter dívida ou não. Mas a promessa tem uma coisa que o compromisso não tem. O contrato de promessa ou o instrumento particular de promessa, ele tem algo que o compromisso não tem. ele tem, na verdade, uma obrigação de fazer no meio do caminho. Como assim, professor? Não entendi. Vai entender. Quando você compra um imóvel e vai construir parte ou total, a totalidade ou parte integral dele ou parte parcial, tem uma obrigação de fazer, você está comprando um sonho, um projeto, uma planta, uma expectativa de direito, é promessa. Promessa, o próprio nome diz, é uma promessa que vai ser construído algo. A casa que eu comprei já foi construído lá na frente, mas eu comprei na planta e a promessa é que vai ser feita uma churrasqueira atrás, vai ser feita alguma coisa atrás. Pronto, já deixa de ser compromisso e é promessa. Promessa é igual obrigação de fazer. Eu estou comprando um imóvel, mas eu estou comprando obrigação de fazer também. Olha como a promessa é diferente do compromisso. Professor, ainda não entendi. Olha só, promessa, normalmente, eu compro pelo contrato de promessa imóvel na planta. quando você vai comprar um imóvel na planta, um apartamento na planta, um projeto, se o jurídico é bom, ele vai fazer promessa, que é o contrato correto, adequado. Porque você está comprando uma promessa. Existe o imóvel? Ainda não, vai ser construído. Se levantou também só o esqueleto, não está pronto. Continua sendo uma promessa. Promessa, eu comprei uma fração ideal, uma expectativa, um sonho. Não é palpável ainda, eu não consigo enxergar o compromisso, eu consigo enxergar. É muito diferente um contrato do outro. Promessa, a coisa vai ser feita ainda, ou parte, ou na sua totalidade. Compromisso, a coisa é pronta. Tem uma dívida, mas já está pronta. Professor, passei com a esposa, olhei, olhei o imóvel, vi o imóvel e o imóvel está pronto. Ela virou para mim e falou, olha aquele imóvel, a cortina vermelha, vai ser onde a gente vai morar no 12º andar. É promessa ou compromisso? É compromisso, porque ela conseguiu enxergar, inclusive o andar, as violetas na janela. Quando eu compro um imóvel, olha aquele açougue, aquele mercado, ali vai ser feito um apartamento e a gente vai morar lá. É promessa ou compromisso? É promessa, porque vai ser construído ainda. Olha como é diferente uma coisa da outra. É diferente, a estrutura, o objeto desse contrato é diferente. Então, muda tudo. Promessa é promessa, compromisso é compromisso. E aí nós temos outros contratos. O primeiro contrato, fora esses contratos mais efetivos, é o contrato de posse. Professor, quando eu compro a posse? Eu só compro a posse quando o vendedor só tem a posse. Nome do contrato? Instrumento particular de posse. Ou sessão de direitos possessórios. Esse contrato, eu só vendo a posse quando eu tenho a posse. Professor, eu tenho registro no meu nome, vou vender a posse. Não vai fazer isso nunca, só se ficou louco. Por quê? Só vende a posse quem tem a posse. Posse não tem valor de mercado. O valor de mercado é muito baixo. Quando eu falo de posse, a posse custa aí 60%, 40%, 50% do valor de mercado real daquele imóvel. Porque quando eu compro a posse, eu estou comprando um imóvel irregular. E se eu estou comprando um imóvel irregular, eu estou pagando mais barato? Claro. Mas eu estou assumindo o quê? Os riscos, né? Professor, eu paguei 50 mil no imóvel, 100 mil, que vale 200. Tem algo errado. Normalmente, esse errado é que você comprou a posse. Você sabe disso? O leigo não. Para ele, ele comprou, ele viu um contrato, ele acha que está no nome dele. É meu, tem registro sim, olha aqui, só que é um contrato de gaveta. E qual que é o risco disso? Você perdeu o dinheiro. Porque quem compra a posse pode cair numa fraude. A dupla, tripla, treta, venda. Eu sou um sujeito que eu vendo posse. Eu vendi para três pessoas. Você tem como saber? Não tem. Você é corretor de imóveis que entende do assunto. Você não tem como saber. Porque, na verdade, não gerou a publicidade. Diferente do registro que gera o registro, a publicidade do ato, lá na escritura, a escritura devidamente registrada na matrícula do imóvel, a posse não. A posse a gente não tem publicidade. Então, você pode acabar perdendo. Professor, o que você acha da posse? No Brasil, é uma realidade. 70% dos imóveis são posses no Brasil. O Brasil gosta de posse. Tem um amigo aí, o juiz, o Alberto, a gente fala sempre isso. O brasileiro tem tara por posse. Professor, por que o brasileiro tem tara por posse? Porque posse é o quê? Barato. Barato. Você, ao invés de pagar 300 mil, você vai pagar 150, vai pagar 160. Só que você está assumindo o risco de comprar uma coisa irregular. Só que é a realidade. Tem muita posse no Brasil. Professor, posse não vale nada. Posse não tem segurança jurídica, claro que não. Mas posse tem muita coisa, sim. Dá os direitos processórios, direito de vizinhança, entre outros direitos. Doutores, agradeço a todos. Só para você ter uma noção de contrato. Para fechar o negócio, qual é o contrato que eu uso? Para fechar, para amarrar o negócio, sair da cogitação, qual é o contrato? Preliminar. Preliminar. A coisa deu certo. Ocorreu uma proposta, 200 mil de entrada, 100 mil de entrada, 50 mil de entrada, o restante parcelado, direto com o proprietário, com banco ou sem banco. Qual é o próximo contrato que eu vou fazer? Eu vou comprar. Compromisso. Porque a coisa é palpável. Porque se for construído uma churrasqueira no fundo, deixa de ser compromisso e vira o quê? Promessa. Olha como muda. É o básico do básico, para a coisa não dar errada. Nas transações imobiliárias. Então, sucesso para você aí. Tá bom? Sucesso. Agradeço a todos a presença aqui. Vamos abrir para perguntas aqui. Tá bom? E, para abrir aqui a sessão de perguntas, deixa eu já fazer rapidamente uma pergunta que veio pela internet. Do Felipe Ligabo, que nos acompanha de Cachoeira Paulista via Facebook, ao vivo pelo Facebook. Ele diz, poderia nos esclarecer um pouco acerca de advocacia versus corretagem? Boa pergunta. Tem uma ligação profunda. O pessoal que está nos assistindo, o pessoal aqui também, eu costumo dizer que é a nossa amizade eterna. Eu vou passar aqui o e-mail. O e-mail, se você precisar de alguma coisa, alguma informação, tem um pouquinho de paciência, eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, porque o professor faz coordenação de 27 pós-graduações de Direito Imobiliário Registral e Direito Civil e Processo Civil. Então, a gente fica muito fora. Sexta-feira, estou indo para a Goiânia, mesmo sendo feriado, vou dar aula em Goiânia. Então, na verdade, a gente fica muito fora. Mas respondo com o maior carinho. Sempre vou responder. Pode demorar uns dias, três dias, cinco dias. Às vezes respondo no dia. Se não dormir à noite, respondo à noite. Sempre vou responder com o maior carinho. Mas se você precisar. Então, anota o e-mail aí. O e-mail é julio.professor.direito.gmail.com. Então, julio.professor.direito.gmail.com. Então, julio.professor.direito.gmail.com. Seja amigo do professor no Facebook também. Se você precisar de alguma coisa, no message, também do mesmo jeito. Às vezes não consigo responder na hora, mas acabo respondendo com muito carinho, sim, porque a sua dúvida, às vezes, é uma dúvida de outra pessoa, é uma dúvida de um aluno. Então, a gente faz com muito amor e carinho. O Facebook do professor é juliosanches2. Juliosanches2 não é o número 2, e dois risquinhos lá, o algarismo romano. Então, juliosanches2. Se você quiser ser amigo do professor no Facebook, é um prazer aí. Acho que é uma forma de a gente ter contato. Eu sempre divulgo as palestras, cursos, e também gosto muito de divulgar informações do mercado imobiliário em relação às práticas jurídicas. Então, juliosanches2. Não é julio, não. É julio. Juliosanches2. Seja amigo do professor aí. Olha só. Professor, advocacia e direito imobiliário. Ou melhor, advocacia e corretagem. Tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tanto é que você, corretor, o curso que você fez, técnico de transações mulheres, seja com a carga horária que for, tem a maior carga horária dentro do curso, é direito. O professor não gosta de direito. Então, você vai ter que escolher outro ramo. Se você não gosta de direito, quer ser corretor. Não tem jeito. Você é obrigado a entender de direito. Todo direito? Não. Mas, pelo menos, direito civil, noções de direito penal? Tem que ter. Tem que ter noções. Até de processo trabalhista. Tem que ter. Porque, talvez, um processo trabalhista pode gerar uma fraude na transação que você fez. Então, você tem que saber a diferença de uma ação trabalhista, fase de conhecimento, e a ação de execução, que já é fase de cobrança. Até para você não errar na certidão. Professor, eu achei que o curso que eu fiz foi fraco. O que você acha que eu devo fazer? Hoje está fácil. Hoje, o Cresce, aqui em São Paulo, tem quarta nobre aqui. Toda quarta-feira. Professor, eu não quero gastar dinheiro. É gratuito. Questão de direito. Já vai para três ou quatro anos, né? Questão de direito é toda quarta-feira, das dez, das meia. É um programa de aula. A aula de direito. O mesmo curso que eu aplico, não vou ficar fazendo propaganda em faculdades que cobram mil reais o aluno. E cobra. E não é o professor que ganha isso. É a faculdade que cobra, usando o meu nome. Cobra mil, cobra oitocentos reais um curso, direito imobiliário. Cobra e vende muito. É o que tem na questão de direito. Professor, mas você está falando isso, não vai vender lá. Não é, não importa. Eu quero ajudar você. O que eu tinha que fazer, já fiz. A intenção é ajudar você. Então, esse curso que está à disposição na TV Cresce, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, vai no canal da TV Cresce, se inscreve no canal. No Facebook, lá tem a notificação. O professor não é fera nos meios eletrônicos. Mas é fácil de se inscrever. E acompanha. É gratuito. É com qualidade. Não é qualquer um que vem aqui. É uma pessoa que entende o assunto. É escolhido a dedo. O Anderson sabe disso. Professor, quem vem no Cresce e dá palestra? Eles escolhem, selecionam. Não é uma pessoa que quer. Tem tanta gente que eu imagino ficar ligando no Cresce. Eu quero dar palestra no Cresce. Eles não deixam. Porque tem que ser uma pessoa do mercado, conhecida, que tem a credibilidade. Então, use isso ao seu favor. Não é puxando sardinha. Estou puxando sardinha de você. Use isso ao seu favor. É importante. É uma formação gratuita que está à sua disposição. E depois tem gente que fala mal ainda. Ah, porque não me ajuda em nada. Claro que ajuda. Mas você tem que buscar. Você tem que procurar. Então, a primeira dica que eu dou. Temos um canal também. É o canal Júlio César Sanches, no Facebook. Também agora vai lançar um monte de gravação, cursos gratuitos também. É o meu canal no Facebook, Júlio César Sanches. Você vai ver a minha fotinha. No YouTube. No YouTube. Verdade, Anderson. No YouTube. É o canal do professor lá. Então, também tem os cursos também. E tem um canal nosso, que é uma instituição nova, que é a Cebel. Tem vários cursos gratuitos. Cebel. C-E-B-E-2-L. É cursos gratuitos de direito. Tanto para a primeira fase da UB, para o aluno, o bacharel em direito. E cursos de direito imobiliário, registral. Tudo gratuito também. Professor, qual a intenção disso? Melhorar a coisa. Porque a coisa está mal feita. A coisa está ruim. Tem muito profissional em tudo e tudo profissional mal preparado. Essa é a realidade. Então, a gente precisa melhorar a coisa. A intenção é fazer um mundo melhor. Fazer transações imobiliárias com mais qualidade. A coisa tem que estar competitiva. Então, essa é a intenção. Então, está tudo à sua disposição de forma gratuita. Não tem desculpa. Professor, a advocacia combina com o direito imobiliário? Demais. Tanto é que eu oriento você ter um advogado da sua confiança. Um advogado faz uma parceria com ele. Se você percebe que a situação é muito complexa para você, você troca uma ideia com esse advogado. Mas esse advogado tem que ser do quê? Do direito imobiliário. Não adianta você pegar um advogado, ele é trabalhista. Você me tira uma dúvida sobre registro? Ah, registro em carteira. Vai falar sim, né? Porque ele está acostumado com registro em carteira. E a gente está falando em registro imobiliário. E volta a falar, quem faz tudo não faz nada. Se especialize. Seja um baita corretor de imóveis de alto padrão, imóveis populares, mas seja o corretor daquilo. Como advogado tem que ser, como médio tem que ser. Eu acho que assim as coisas dão certo. Tá bom? Bom dia, professor. Bom dia. Vou aproveitar a oportunidade aqui. Você da camisa, é bonita, hein? Parabéns, viu? Depois eu dou o endereço do camisa. Vigar, passa assim, passa assim. Mas vou aproveitar a oportunidade para, se possível, me esclarecer três perguntas. E já agradecendo aí pela sua palestra, muito ilustrativa. Tenho certeza que somou muito conhecimento para todos nós. Espero que volte mais vezes. Mas eu costumo fazer a coisa da seguinte forma. O primeiro ponto, a proposta. Nela contendo todos os aspectos da negociação. Inclusive, a partir daí, sendo aceita, já participa do contrato de sinal e princípio de pagamento. Onde ali já estão todas as regras do que foi negociado. A partir desse momento, é que se busca as certidões. Porque muita gente questiona. Mas eu vou entrar no sinal de pagamento e as certidões. Se der zebra, como é que fica o dinheiro aí? Eu vou dar um sinal e depois não vejo mais o dinheiro. E, por outro lado, o proprietário diz. Eu não vou tirar as certidões. Ele nem me deu um sinal aqui. Eu não sei nem quais são as condições que ele vai pagar, como é que está esse negócio. Então, eu permaneço naquela situação de, primeiro, a proposta, uma vez aceita, vai-se para o contrato, e assim retira-se as certidões. A partir daí, e paga-se até 50% do imóvel. A partir daí, depois, cartório para lavrar-se a escritura. Depois gostaria que o senhor fizesse um comentário acerca desse meu procedimento. O segundo ato que eu queria comentar é agora com a questão dessa lei nova, que diz que quem deve alguma coisa, essa dívida tem que ser levada para registro na matrícula. Que, se houver a transação, e amanhã ou depois aparecer alguma coisa, o comprador não vai sofrer uma execução ou não terá problema com essa matrícula. Eu não me lembro o número. Mas agora a coisa... A lei já tinha um certo tempo, houve uma vacância aí, já começou, está atual em São Paulo. Segundo, fiquei sabendo outro dia, por leituras aí, que não está no Brasil todo, porque os cartórios alegaram não ter condições de fazer esse registro. Então, gostaria, se o senhor possível, comentar alguma coisa disso. Legal. Em relação ao procedimento, e isso serve para todos, professor, tem o procedimento correto? Não tem. Cada um tem o seu jeito. Nós temos a estrutura de uma transação imobiliária bem feita. E o que é essa estrutura bem feita? É não esquecer de solicitar certidões, é não esquecer de fazer a proposta de aceite bem feita. Se possível, faça o contrato facultativo, ele é mais completo, ele acaba protegendo você, o seu cliente comprador, o seu cliente vendedor, porque o contrato facultativo, o preliminar, esse contrato, ele é três foras, três laudas, porém, ele é mais completo. Ele tem outras questões, como a entrega da posse, a data, pagamento do sinal, rescisão do contrato, então, ele é mais completo. Você, corretor, que gosta do que faz, acha melhor você trabalhar com uma coisa mais completa, mais segura. Mas não existe o procedimento errado. Cada um tem o seu jeito. Pedia lá o sinal 20%, 30%, 50%, vai de cada um. você vai criar o seu procedimento. Mas tem coisa que não tem jeito. Dentro do seu procedimento, tem que estar incluído isso, tem que estar embutido nesse negócio para que a coisa dê certo. A segurança jurídica, qual que é? Solicitar o conjunto de certidões, fazer o alto de vistoria inicial, alto de vistoria final. Professor, por que é tão importante o alto de vistoria? Não é só na locação? Não, não. O alto de vistoria, ele ajuda na locação, ele é importante na locação, mas no compra e venda também. Você vende um imóvel, vamos vender essa sala aqui, e eu acho que comprei essa sala, tudo ia vir junto. Você não falou nada, ficou omisso o assunto. E aí eu ingresso com uma ação de perdas e danos contra você, porque eu achei que tinha tudo aqui na sala, que ia vir completo. E, na verdade, era só um imóvel. Para a conversa não ficar frutífera, ficar uma conversa omissa, o que você tem que fazer? Faz o alto de vistoria, faz o comprador assinar, o vendedor assinar, para saber o que está vendendo, para saber o que está comprando. São documentos particulares, pequenos documentos, que fazem toda a diferença em um processo, inclusive. Então, é importante fazer isso. Então, a transação imobiliária, você vai ver, se você quer 20% de entrada, 15%, se o cliente tem condições de fazer isso, dar essa entrada. Você tem o seu procedimento, mas tem coisa que a gente não pode abrir mão. O que a gente não pode abrir mão? Certidões, conjunto de certidões, alto de vistoria inicial e final, um contrato preliminar bem feito, comprovantes do pagamento, recibos do pagamento, tudo tem que ficar bem conversado. Esse contrato preliminar é o momento de você colocar uma cláusula simples, bem legível, informando quem vai pagar as custas da escritura pública, quem vai pagar as custas do registro, quem vai pagar a comissão do corretor. Por mais que já tenha uma jurisprudência, tenha uma legislação que regulamenta isso, é importante ficar claro, porque muitas vezes o outro é leigo, ele não sabe, ele não entende do assunto. E aí entra você, entra esse contrato bem feito. Então, o primeiro passo é esse, acho que serve para todo mundo. Segundo passo, em relação a várias legislações que nós temos. O direito, ele muda constantemente. o mercado imobiliário muda demais. E o mercado imobiliário envolve tudo o que é direito, até direito de família. Porque hoje, criaram a ação da socioafetividade, a ação declaratória de socioafetividade. Quer dizer isso, você cuida de um sobrinho, anos e anos, e você ingressa com uma ação declaratória de socioafetividade. Você deixa de ser útil e passa a ser pai daquela criança. Professor, como vai ficar essa certidão de nascimento? Como vai ficar? Vai ficar com dois pais, duas mães. Tem casos aí que tem três mães e dois pais. O professor vai ter tudo isso de pai? Vai. Vai porque um pai é biológico, o outro é por amor, afetividade. Olha como o direito mudou. O conceito de família mudou no Brasil. Família era papai, mamãe e os dois cachorros, igual aquela música, né? Hoje não. Eu, você e dois cachorros, não tem uma música assim? Era o conceito de família, né? Hoje não. Hoje família é papai e mamãe, mamãe e mamãe, papai e papai, não dá mais jacaré, não. Não dá. Hoje em dia, o direito, eu acho que não dá mais jacaré. Então, hoje tudo é família e viva, viva mesmo, o amor, não tem que ter preconceito. Mas fato é que juridicamente virou família. Nós temos outras modalidades de família. Hoje uma pessoa que mora sozinha com o gatinho é família. Tanto é que numa execução pode alegar assim, eu moro sozinha com o meu gato. Esse bem ninguém tira de mim porque é um bem de família. Professor, mas ela mora sozinha, que família que ela tem? Ela e o gato, é uma família. O direito hoje, ele protege o amor, não mais o laço de sangue. Acho interessante, acho bonito, acho correto. Então, hoje, o que você tem que fazer? Você tem que ter essas noções porque isso acaba afetando o mercado imobiliário. Se eu tenho dois pais e duas mães, eu vou ter duas heranças. O professor envolve no direito sucessório? Claro, até no previdenciário. E onde está a diferença disso aí? Você tem que estar acompanhando. Nesse caso, houve uma alteração, sim, mas merece realmente falar só desse assunto porque é muita coisa, tem muita pegadinha para a gente não se enroscar. Em relação a várias mudanças, a principal que nós tivemos hoje é o direito de laje, regulamentação de direito de laje. Então, isso é importante. Então, direito de laje, a grande inovação. Hoje, você consegue regularizar a laje, mas não só a laje, o subsolo também. Outra novidade importante. Está bom? Professor, eu tendo a posse e estando em um processo de uso capião, eu posso fazer um contrato de uso fruto? Para terceiro? O ideal, o uso capião, quando a gente pensa no uso capião, eu preciso ter posse. E essa posse tem várias ações de uso capião diferentes, teses diferentes. No Brasil, nós temos o uso capião constitucional, que é o mais utilizado, cinco anos. Temos o uso capião ordinário ou ordinária, que o termo está correto, tanto no masculino como no feminino. Ordinário, ordinária, eu posso usufruir desse uso capião dez anos a posse. Tem o extraordinário ou extraordinária, que é a mesma coisa, quinze anos. Se tem posse habitual, moradia habitual, de quinze cai para dez. Então, nós temos várias modalidades diferentes. O fato é que, no uso capião, eu preciso provar a posse. E a posse, eu tenho vários direitos. Segundo a doutrina italiana, eu tenho 166 direitos possessórios. Quando eu tenho a posse, é muito direito. Direito de vizinhança, direito de ações possessórias, mas o usufruto está vinculado mais ao registro. Eu tenho que ter a propriedade. Aí eu faço o usufruto para alguém, vitalício ou não. Posse, não. Me dá vários direitos, mas é uma posse irregular. Provavelmente, eu vou regularizar através do uso capião. Bom dia, professor. Parabéns pela palestra. Bastante esclarecedora. Meu nome é Isabel. E a pergunta que eu faço agora é referente à sua fala ao WhatsApp, se referindo ao WhatsApp, que me chamou bastante a atenção, porque você alegou que tem aceite na jurisdição e que também é ou pode ser utilizada como prova jurídica em uma ação legal, que, no caso de uma fraude ou ilegalidade, que você nomeou ação de adjudicação compulsória. Pode ser utilizada? Pode. O direito tem várias novidades. Então, hoje, claro, a gente está pensando no mundo ideal, fazer a coisa bem feita, que é um contrato preliminar, um contrato facultativo. Mas vamos dizer que não é realidade, porque a gente sabe que o cliente também, quando a gente pega o cliente errado, tudo é mais difícil, não é verdade? Você pega o cliente errado, aquela pessoa que não te dá atenção, é a realidade. Tem muita gente que é arrogante, é problemática, e aí ela não te dá atenção. Ele quer comprar, quer comprar o imóvel, mas não te dá atenção. Não responde sua ligação, não responde o e-mail. Professor, tem alguma coisa que pode me ajudar? O WhatsApp, o e-mail, alguma prova que ele falou, eu quero comprar. Pronto, é a proposta. E aí, juridicamente, ele pode perder o sinal. Então, é interessante a gente tomar cuidado a esses detalhes, porque são coisas novas que a gente pode usar ao nosso favor. Inclusive você, ter corretor de imóveis até para cobrar uma comissão, porque é muito comum, infelizmente, as pessoas usam o seu serviço de corretor de imóveis, você vai lá, mostra o imóvel, depois não quer te pagar. Então, você tem que ter provas em relação a isso para receber. Olá, bom dia. Meu nome é Cristina. E a minha pergunta é o seguinte, você falou desse contrato preliminar, lá você coloca o aceite, a proposta, o aceite. Tem prazo para vencer? A proposta? Pode colocar um prazo? Pode, pode. Esse contrato preliminar, eu falo muito dele, porque é algo mais completo mesmo, mais robusto. O contrato preliminar permite até você colocar o prazo. Normalmente, o que a gente faz? 120 dias, 90 dias, é o prazo mais utilizado no mercado. Mas ele é pacta-sustervana, ou seja, é um acordo entre as partes. Você pode pactuar prazo também. Nesse próprio contrato? Pode, pode colocar até seis meses aí. Não tem um prazo determinado, mas você pode pactuar ele. Tá, caso vença. E, por exemplo, 6% não seria nunca em cima do sinal? Ou você já pode, por exemplo, um fez a proposta e o outro aceitou? Só que aí alguém desistiu ali no meio. Você falou que um paga em dobro, o outro paga em... Aí, onde ganha? O 6% não ganha em cima disso? Não, na verdade, existe uma discussão. Jurisprudência no Brasil tem jurisprudência pra tudo, né? O direito é gostoso por causa disso, porque não tem o certo e o errado. Mas a maior parte da jurisprudência paulista, também do Rio Grande do Sul, do Paraná, em relação ao corretor de imóveis, a sua comissão, se existe a proposta, aceite. E alguém auferiu lucro nisso, ou seja, um desistiu, o outro auferiu lucro. Ou o sinal, ou devolver o sinal em dobro, aí o corretor tem direito a receber a comissão em cima disso. Em cima desse valor. O sinal. e você, tem um monte de perguntas. A locação, no caso assim, por exemplo, fez a, você tem que dar um prazo, é que isso foi um advogado que me cobrou, não sei se é assim, por exemplo, você fez o contrato, e a pessoa está mandando a documentação, antes de fazer o contrato, a documentação para ser analisada, etc. Caso passa três dias, esse advogado pode cobrar custas? Se a documentação não estiver em ordem, qualquer coisa, pode dar um prazo para a entrega desse documento? É isso, precisa analisar o caso concreto para ver qual é a justificativa. Precisa analisar o caso com muito carinho, de forma concreta, até para não te induzir a erro. Fato é que custas, o advogado pode cobrar custas, mas também tem que ser pactuado. O cliente tem que aceitar isso. E custas, que custas seriam? Custas judiciais? Custas do contrato? É um valor, sei lá, R$ 350, só porque ele examinou o documento, só que venceu o prazo. Era três dias, foi cinco dias. Sei lá, porque às vezes a documentação não chega tão rápido. Nós temos aí as custas do cartório judicial e temos honorários advocatícios. Então, o advogado tem que cobrar honorários advocatícios, mas para cobrar honorários advocatícios, ele tem que justificar com a prestação de serviço. Ele fez o contrato, ele fez algo, então, nasce o direito dele de cobrar quando ele praticou o serviço ou tem um contrato assinado. Então, tem que analisar um caso concreto para não te induzir a erro, mas tem a diferença de custas para honorários, precisa ver o que ele cobrou. Tá bom? Tá bom, obrigada. Mas o Tiago Tony Santana, via Facebook, ele coloca, bom dia, um contrato de direitos possessórios que os herdeiros querem vender, os cônjuges também têm que assinar o contrato como anuentes? Boa pergunta. Vamos aproveitar essa pergunta para trazer um outro contrato aqui. Nós temos um contrato também que é o chamado Contrato de Sessão de Direitos Hereditários. Professor, esse contrato é a mesma coisa que o contrato de sessão de posse? Não. Uma coisa é posse, outra coisa é direito de herança. O contrato de sessão de direitos hereditários, eu estou vendendo o meu direito de herança. Professor, quando que eu uso esse contrato? É naquele caso prático que eu não tenho condições de fazer inventário. É barato fazer inventário no Brasil? É caro, nós sabemos que é caro. Os tributos são caros, os honorários de advocatismo são caros. Ah, mas professor, eu posso fazer em cartório? Realmente pode. Se não tiver litígio, ou seja, briga, se não tiver minora, incapaz, você pode fazer no cartório. Mas no cartório também precisa do advogado. Olha que interessante. E além do advogado, ele é caro. É mais rápido, mais sério, mas é mais caro. É mais caro porque você vai pagar as escrituras públicas. Várias escrituras eu falo, porque você vai pagar a escritura pública do inventário e também você vai ter que fazer uma escritura pública de registro, dependendo do caso, é duas escrituras públicas porque são inventários atrasados e é muito comum no Brasil. Você não faz o inventário, passa o ano, morre outra pessoa da família, já não é um inventário, são dois, três, morte, né? Quatro. E além dos inventários, você vai ter que pagar os tributos disso também porque você paga tributos por evento morte, né? Então, o contrato é diferente, contrato de sessão de hipóssimo e direitos hereditários, que é uma outra confusão, hein? Tem muita gente que vende os direitos hereditários achando que está vendendo os possessórios, são direitos diferentes e precisa tomar cuidado com isso. Professor, entre a posse e o direito hereditário, o que você opta, acha mais seguro comprar? Na minha opinião, na minha modéstia e humilde opinião, jurídica, com bastante prática, mais de 15 anos já, na advocacia do direito imobiliário, eu vou ser sincero. É muito mais seguro você comprar posse do que direito hereditário. Direito hereditário, você compra de todo mundo ou não compra de ninguém. Direito hereditário, você pode comprar de uma pessoa só. Três irmãos, eu comprei de uma pessoa só, mas eu preciso da anuência dos outros irmãos, porque os outros irmãos têm algo importante nesse direito, têm o direito de preferência. Como que você vendeu para o Anderson se você não ofereceu para mim, que sou irmão do Anderson? Está errado. Então, isso é objeto de nulidade. Ah, nulidade, que são coisas diferentes. Então, para você não correr esse risco, cuidado, desconfio muito dos contratos de direitos hereditários, merece realmente um estudo muito completo, muito concreto, porque senão você vai entrar numa fria. A posse não dá segurança jurídica, mas a posse dá para regulamentar através da ação de uso campeão, dependendo da quantidade de posse. A posse te dá 166 direitos segundo o direito italiano. Então, posse tem proteção, tem até um princípio constitucional, que é o princípio da função social da propriedade, que envolve posse também. Então, cuidado. Direitos hereditários e direitos hereditários, posse e posse. São contratos diferentes. Professor, posso vender os dois? Pode. Você tem que ter os dois direitos, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.